Olá galera, Felipe Adalto falando e hoje eu vim falar pra você que quer vender o seu imóvel. Eu vou dar 5 dicas pra que você possa vender o seu imóvel de maneira mais rápida. Vamos lá! Dica número 1, o preço do imóvel. Você já chamou um profissional do mercado imobiliário, um corretor, pra fazer uma avaliação no seu imóvel? Pra saber se o preço que você está trabalhando condiz com a realidade da região? Muitos proprietários querem ter um lucro muito alto quando vai vender o imóvel. Porém, devemos se atentar se o preço do imóvel está dentro do metro quadrado da região onde está localizado. Dica número 2, a apresentação do imóvel. Como que está a apresentação do seu imóvel? Você já se preocupou com o odor do seu animalzinho de estimação? Se você tem um jardim, se a grama está cortada, se o imóvel está limpo no momento da visita? Isso é muito importante, pois é a impressão que o cliente vai ter quando for visitar o seu imóvel. Dica número 3, as fotos do seu imóvel. Lembrando que as fotos também é uma maneira de apresentação do seu imóvel. Então procure imobiliárias que façam fotos profissionais, assim como a DF Casa Imóveis, pra que seu imóvel tenha uma maior visibilidade e aumente a chance de venda mais rápido. Ok? Dica número 4, é um erro muito grande quando os proprietários colocam o imóvel pra vender e eles anunciam em diversas imobiliárias. Minha dica é, coloque no máximo em uma ou duas imobiliárias, pra que as imobiliárias façam um trabalho focado em cima do seu imóvel. E não coloquem apenas na prateleira e trabalhem com mais um imóvel, ok? Dica número 5, assim como a quantidade de imobiliárias que eu falei na dica número 4, É importante que você deixe no máximo uma ou duas placas, pra que o cliente não tenha a impressão de que o seu imóvel tem algum problema e não faça leilão sobre o seu imóvel. Beleza? Então essas são as 5 dicas pra que você possa vender o seu imóvel de uma maneira mais rápida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.